A OCP me construiu para servir ao interesse público, aplicar a lei e proteger os inocentes. Quando eu encontrei Kano traficando armas para as gangues da velha Detroit, o meu dever era... prendê-lo. Nunca pensei que a perseguição elevaria a um universo diferente, muito menos a uma luta contra a Krônica, a protetora do Kano. Quando Krônica foi derrotada, algo inesperado aconteceu. O poder dela caiu sobre mim, eliminando os limites impostos pelos programadores que me criaram. Pela primeira vez eu pude ver que a OCP estava mergulhada em corrupção. Não eram somente alguns executivos gananciosos. Toda a empresa foi afetada. A OCP está faturando dos dois lados, vendendo para policiais e criminosos. Quando eu voltar para casa, levarei a justiça até eles. Não vai ser rápido nem fácil. Eu não conseguirei sozinho. A OCP tem muito dinheiro e poder de fogo. Que bom que esta força-tarefa vai contar com vários departamentos. Bem-vindos ao futuro da Força Policial.